Oi pessoal, tô aqui mais um ano com vocês, 2009 tá acabando agora, acho que falta meia hora pra acabar o ano já e eu tô aqui gravando mais esse vídeo pra vocês e eu espero gravar zilhões de vídeos como esse de contar com a parceria de vocês, como eu tenho contado desde a época do Ídolos, hoje todo mundo se unia em prol de um mesmo objetivo, que vocês continuem com essa força e levem essa união pra vida pessoal de vocês e profissional também, que tenho certeza que todo mundo vai alcançar todos os melhores objetivos que tem de vida que 2010 seja ainda mais brilhante e maravilhoso pra todo mundo, cheio de bênçãos e luz e paz e saúde principalmente eu amo demais vocês, do fundo do meu coração, um beijo grande no coração de cada um e feliz 2010